O grande derrotado desta eleição foi Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Das 11 cidades em que ele visitou no segundo turno, em 8 ele foi derrotado. Meus amigos e minhas amigas, naturalmente que é necessário a gente fazer o balanço e refletir, mesmo que de forma preliminar sobre o resultado das eleições do Brasil. Quero aqui trazer a vocês algumas reflexões para poder ajudar a fazer uma leitura sobre esse processo. Não podemos jamais fazer avaliações descontextualizadas e que ignoram o momento político que nós estamos vivendo. Não podemos jamais esquecer que, recentemente, o Brasil viveu um golpe, não só com o afastamento da presidenta Dilma, mas com uma perseguição injusta e implacável da Lava Jato contra o presidente Lula, reverberada e ampliada pela grande mídia diariamente nas casas de todos os brasileiros e brasileiras. Muitos já haviam, inclusive, decretado o fim do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nós vencemos a eleição com o presidente Lula, voltamos a governar o Brasil e enfrentamos um processo permanente de defesa da democracia, ainda duramente abalada pela experiência de governo da extrema-direita bolsonarista, que desconstituiu o tecido social-democrático, que tentou promover o golpe de 8 de janeiro e disseminou da sociedade a crença contra os valores democráticos, as instituições da sociedade civil e a própria democracia. Portanto, meus amigos e minhas amigas, vivemos uma fase de reconstrução. Após o golpe de 64, foram quase 20 anos para que os setores democráticos e da esquerda voltassem a ocupar um papel de relevância no cenário político nacional. Mesmo saindo do golpe e vencendo a eleição com o presidente Lula, não temos uma maioria no Congresso. E governamos no governo de coalizão, com a participação de vários partidos do campo democrático, da centro-esquerda e do centro. E muitos desses partidos compõem o nosso governo. E tiveram candidatos a prefeitos e prefeitas em cidades importantes do país que contaram com o nosso apoio, como é o caso do Rio de Janeiro, e agora no segundo turno, em Belém, ou em outras cidades onde o nosso apoio foi fundamental para a vitória dos nossos aliados. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aumentou a sua votação nominal de 6,9 milhões para 8,9 milhões de votos para prefeitos e prefeitas no primeiro turno. Algumas pessoas cobram que o PT poderia ter feito uma votação nominal maior? Claro que sim, mas nós não podemos esquecer que somos governo e que optamos em cidades importantes a não lançar candidatos, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Recife, Salvador, entre tantas outras. É evidente que as duas coisas são impossíveis de serem feitas juntas. Se você não lança candidatos do partido, reduz a votação nominal. Mas optamos por ser estratégico neste momento, apoiarmos e derrotarmos a extrema-direita. E esse desejo o povo brasileiro demonstrou de forma muito clara, porque a extrema-direita foi a grande derrotada desse processo eleitoral. Os mesmos que nos cobram, que o PT muitas vezes não tem capacidade de fazer alianças, são aqueles que nos cobram que deveríamos ter uma votação nominal maior, sendo que as duas coisas são impossíveis. O partido que é governo precisa pensar com responsabilidade no seu papel, ir muito além dos seus interesses individuais. É evidente que nós poderíamos ter tido, mesmo assim, um resultado melhor. E temos que aprender. O povo fala através das urnas. Precisamos aprender e reconectar o nosso discurso com os setores importantes da sociedade. Principalmente os setores da juventude e das periferias, que depositam enorme esperança e confiança no nosso projeto. Os chamados novos empreendedores, que compõem esse novo mundo do trabalho, que muitas vezes não se sente contemplado nas políticas públicas e mesmo na visão programática que levou à criação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Precisamos atualizar nossa forma de fazer política, qualificar os nossos mecanismos de comunicação, reorganizarmos o partido por frentes de atuação, no território onde a vida das pessoas acontece. E esses são os grandes desafios do próximo período. No entanto, o projeto de defesa da democracia representado pelo presidente Lula sai fortalecido desse processo eleitoral. Muitos desses prefeitos e prefeitas eleitos por partidos aliados têm compromisso com o nosso projeto e compromisso com o governo do presidente Lula. Não foi o resultado que gostaríamos, é verdade. Mas foi um resultado muito expressivo. O PT aumentou o seu número de vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas, aumentou consideravelmente a sua votação nominal, voltou a governar capitais, uma grande vitória em Fortaleza, além de várias outras cidades muito importantes do país que voltarão a ser administradas pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Fazer um balanço com tranquilidade. Entender o recado que vem das urnas é o grande desafio que temos no próximo período. O governo do presidente Lula é um governo licitoso. O governo que voltou a colocar o Brasil nos trilhos. Que controlou a inflação, que ampliou a oferta de emprego, que fez com que o PIB volte a crescer, que recuperou o prestígio internacional do nosso país. Isso nos dá tranquilidade e a certeza de que nós estamos no rumo certo e que o nosso projeto se fortalece em direção a 2026. O grande derrotado desta eleição foi Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Das 11 cidades em que ele visitou no segundo turno, em 8 ele foi derrotado. Nenhum ministro do Bolsonaro que concorreu nesta eleição logrou êxito. Em nenhuma eleição. 48 candidatos a vereadores e vereadoras que concorreram com o slogan Eu estive no 8 de janeiro. Muitos deles concorrendo contra o tornozeleiro eletrônica. Nenhum foi eleito. O povo brasileiro disse não à extrema direita golpista. E esse é um legado importante para a democracia. É um saldo importante para a democracia brasileira.